Episódio 5 Alimentação e Bom Humor Recostado no divã, um homem qualquer descreve um sentimento de ansiedade que o oprime todos os dias. Ele o descreve como se fosse um convidado faminto, que não quer ir embora, uma visita indesejada que o obriga a colocar mais e mais aperitivos sobre a mesa, e não é só uma metáfora. Também fala de outros assuntos e relata estados passageiros de tristeza que não pode explicar facilmente. De repente, o psiquiatra tira os óculos, os coloca lentamente sobre a mesinha ao lado e faz uma estranha pergunta a seu paciente. O que tem dentro de sua geladeira? O olhar do homem revela um compreensível estranhamento diante do rumo do interrogatório, mas a questão da qualidade nutricional dos alimentos parece não ser insignificante no que se refere à saúde mental. Você se sente cansado, frequentemente, sem energia, irritado e até mal-humorado? Já pensou que sua alimentação e humor estão diretamente ligados? O ser humano é mais influenciado pela alimentação do que imagina. Nada mais natural, já que nosso corpo é como uma máquina e os alimentos são os principais responsáveis por movimentá-la. Seu cérebro está sempre ligado. Ele cuida de seus pensamentos e movimentos, sua respiração, os batimentos cardíacos, os seus sentidos, mesmo enquanto você está dormindo. O que poucas pessoas sabem é que o que comemos pode interferir no humor diário. Estudos e análises têm revelado que a alimentação pode alterar o nosso humor. Você pode sentir os reflexos dependendo do que comer. Durante muitos anos, a medicina não reconheceu plenamente a relação entre o humor e os alimentos. Contudo, o florescente campo chamado psiquiatria nutricional, que estuda a interface entre nutrição e os transtornos psiquiátricos, encontrou que determinados tipos de alimentos ou de bactérias que habitam o intestino podem afetar a forma como você se sente. A psiquiatria nutricional une duas áreas médicas, como a nutrologia e a psiquiatria, e é essencial para as áreas como cardiologia, endocrinologia e gastroenterologia. Prescreve alimentos simples, dietas e suplementos como parte do plano terapêutico, que traz um resultado muito mais satisfatório ao paciente e em bem menos tempo. Como a alimentação e o humor se relacionam? Os neurotransmissores levam a informação de um neurônio para o outro a partir de um estímulo externo, e essa informação vai passando até uma região do cérebro que vai interpretar aquela informação até decidir o que fazer com ela. Existem alguns neurotransmissores, mas vamos comentar a respeito de três deles, os principais, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Estes três neurotransmissores ativam as vias neurais que viajam entre o intestino e o cérebro, atuam em conjunto, um influenciando o outro, mas há características principais de cada um. A serotonina trata das nossas emoções, é quando nós ficamos tristes, felizes, mais ou menos ansiosos, irritados ou até agressivos. É ela que modula, que equilibra nossas sensações, também conhecida como hormônio do bem-estar. Quando funciona perfeitamente, você fica mais feliz, dorme bem e até se relaciona melhor com as pessoas. A serotonina também regula o sono, o apetite e o nível de energia da pessoa. A falta de serotonina pode causar doenças psicológicas, que podem se tornar muito graves, como depressão, estresse e ansiedade. A noradrenalina é o gás, a energia, a concentração e a memória. Este neurotransmissor também é conhecido como hormônio do estresse. Se encarrega de ativar o sistema nervoso simpático e se associa com a frequência cardíaca e certos processos encarregados da atenção e da produção de uma resposta ao estresse. A dopamina é o centro do prazer, a busca pela emoção. É ela que vai fazer a gente correr atrás dos nossos objetivos. É essencial para o correto funcionamento do sistema nervoso central. Desempenha um papel-chave no comportamento humano e é por isso que é conhecido como neurotransmissor da felicidade. A doença de Parkinson é causada pela falta desse neurotransmissor e a esquizofrenia pode ser desencadeada pelo excesso de dopamina no organismo. Para que estes neurotransmissores sejam produzidos, também são necessárias algumas outras substâncias, vitaminas, minerais, aminoácidos e alguns hormônios. O triptofano é um aminoácido essencial, utilizado pelo cérebro, juntamente com a vitamina B3 e o magnésio para produzir a serotonina. Por ser um aminoácido essencial, nosso corpo não é capaz de produzir o triptofano e é preciso ingeri-lo por meio da alimentação. E podemos encontrar o aminoácido triptofano em alguns alimentos que podem ajudar a melhorar a sensação de bem-estar, tais como ovo, que ajuda na produção de serotonina e dopamina, além de ser rico em vitaminas do complexo B, que favorecem o bom humor. No grão de bico, rico em ômega 3 e 6, que combatem a tensão mental e a ansiedade. No mamão, rico em antioxidantes, substâncias que também têm participação no aumento do bem-estar, isso sem falar nas fibras, que dão uma força ao funcionamento do intestino, mas um item que melhora o humor. No mel, ajuda na sensação de prazer e combate as sensações ruins, também age como antioxidante. Na banana, que tem vitaminas como a B6, que ajuda a combater a ansiedade e a irritabilidade. Na melancia, que conta também com a vitamina C, excelente antioxidante que ajuda a combater o estresse físico e emocional. Nozes, ricas em selênio, um produto antioxidante, auxiliam na melhora dos sintomas da depressão e elevam o bom humor. Também tem ômega 3, que ajuda a reduzir a tensão e a ansiedade. No espinafre, que ajuda a combater a depressão e as doenças degenerativas, por ter boas doses de potássio e ácido fólico. No salmão, assim como outros peixes, como a sardinha, tem muito ômega 3, gordura boa com ação anti-inflamatória, com papel importante na melhora do humor. Você já parou para pensar sobre a importância do café da manhã no nosso dia? Quando dormimos, passamos um grande período de tempo sem comer. Por esse motivo, há uma queda na taxa de glicose no sangue. E a hipoglicemia é uma barreira para o bom funcionamento cerebral, pois dificulta a captação de aminoácidos. Inclusive, isso pode gerar ansiedade, raiva e inquietação. Por isso, o café da manhã é tão importante. Ele repõe o estoque de glicose consumido durante a noite. E isso ajuda o nosso cérebro a executar suas funções de forma adequada ao longo do dia. Mas, então, qual seria o padrão de dieta que pode melhorar a flora intestinal e atuar de forma conjunta na melhora da saúde mental? O segredo, que todo mundo já conhece, está na simplicidade e equilíbrio. Ingerir frutas, verduras, legumes e gorduras de boa qualidade. Não podemos deixar de falar sobre o metabolismo. E o que é metabolismo? É o conjunto de transformações químicas e processos físicos que ocorrem no organismo. Basicamente, é composto por duas ações. O anabolismo, as reações que produzem, transformam uma substância em outra e constroem as células. E catabolismo, as reações que quebram e liberam energia para o corpo utilizar. O metabolismo basal é definido pela quantidade de energia necessária para manter o corpo funcionando em repouso. Ou seja, para que o organismo desempenhe as funções fisiológicas normais. Dessa forma, o depósito de gordura é queimado pelo corpo. Ele pode variar bastante de um indivíduo para o outro, de acordo com o gênero, idade, genética e nível de atividade física, por exemplo. Assim, dizemos que algumas pessoas têm o metabolismo lento e outras mais acelerado. Além disso, cada organismo responde de forma diferente aos processos metabólicos dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios. Por essa razão, a resposta à ingestão de alguns elementos pode ser positiva ou negativa, dependendo da pessoa. Daí a importância em conhecer seu próprio metabolismo, saber identificar os melhores alimentos para ele, alcançar mais eficiência na digestão e absorção e, consequentemente, na queima. O metabolismo pode ser classificado em três tipos. Proteína. A pessoa com esse tipo de metabolismo é aquela que tem um apetite voraz e tem dificuldade em restringir quantidades e calorias. É comum relacionar a comida ao conforto emocional, por isso não consegue emagrecer com regimes tradicionais ou reeducação alimentar. Embora tenham preferência por comidas salgadas e gordurosas, quando consomem carboidratos refinados, podem ter o apetite por doces também aflorado. Devem priorizar a carne vermelha, frango, peixes, ovos, leite e oleaginosas sobre frutas e vegetais, evitando arroz, batata, trigo. A carboidrato. Já as pessoas que respondem melhor aos carboidratos ou gorduras são aquelas que sentem pouca fome e têm o hábito de fazer lanches entre as refeições. No entanto, podem apresentar dificuldades para perder peso, por ter o metabolismo mais lento. Os alimentos recomendados são carnes brancas, como peixe e frango, pães e massas integrais, frutas e vegetais. Por outro lado, carne vermelha, feijão, aveia, lentilha, própolis e outros devem ser evitados. Lipídio. Também chamado de tipo misto, pois as pessoas desse grupo tendem a ter o apetite variável. Em geral, gostam muito de doces e carboidratos, mas não têm muita dificuldade em controlar o peso. Nesse caso, a chave do sucesso é o equilíbrio entre os alimentos, porém é recomendado o cuidado com o glúten, que tende a dificultar a digestão. No final deste episódio, há um teste para saber seu tipo metabólico. Quando falamos em metabolismo lento ou acelerado, podemos ter alguns sinais. No metabolismo lento, há ganho de peso com facilidade, dificuldade para perder peso, ganho de peso mesmo com alimentação reduzida, acúmulo de gordura em novas áreas, formação de celulite em novas áreas, calcanhares rachados e queda de cabelo. Já no metabolismo acelerado, tem mais disposição, vai mais vezes ao banheiro, transpira mais, possui maior frequência cardíaca, sente mais fome e apresenta facilidade para acumular gordura na região abdominal. É possível que mesmo quando a alimentação esteja equilibrada e os exercícios em dia, a pessoa ainda apresente dificuldade em manter ou perder peso. Para diagnosticar se o metabolismo está mais lento que o normal, muitos médicos têm indicado a calorimetria, que é o exame que olha para o metabolismo. O exame pode ser realizado nas consultas de avaliação e acompanhamento nutricional, ou em pacientes que tenham encaminhamento médico ou de nutricionista para realizar somente o exame. Com os dados em mãos, o médico responsável pela análise do exame de calorimetria pode utilizar aquela informação para realizar mudanças na rotina do paciente, sabendo qual é o seu consumo basal de calorias, diagnosticando ou não o metabolismo lento, o médico pode ajudar esses pacientes a realizar mudanças no consumo alimentar, como também encontrar maneiras de aumentar o metabolismo diário. Você sabia que existem alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios? Alguns alimentos possuem substâncias irritantes, inflamatórias, e isso pode gerar um processo inflamatório, pois o corpo dá sinal ao sistema imunológico de que é preciso atuar contra essas substâncias e eliminá-las. Por outro lado, também existem os alimentos anti-inflamatórios, que poderão ajudar a tratar a inflamação, como por exemplo, os óleos vegetais, o azeite de oliva extra virgem, as sementes e grãos integrais, linhaça e gergelim, os peixes ricos em ômega 3, salmão, atum, arenque, sardinha, cavalinha, as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, chia, linhaça, feijão e ervilha, as frutas ricas em vitamina C, laranja, kiwi, acerola, limão, goiaba, tangerina, maracujá, caju, melão, mexerica, mamão, morango e acerola. Os legumes e vegetais, gengibre, couve-flor, nabo, rabanete, repolho, cenoura, abóbora, espinafre, rúcula, brócolis, agrião, escarola e couve. Nos chás de ervas, chá verde, chá de alecrim, chá de gengibre e de erva doce. Nos ácidos graxos monoinsaturados, o ômega 9, azeitona, abacate, castanhas, nozes. No alho e na cebola, que possuem grande quantidade de antioxidantes e antiinflamatórios. O gengibre, que é rico em vitaminas C, B6 e com ação bactericida, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. No inhame, que aumenta as defesas do organismo, tem ação antiinflamatória, rico em vitamina C, complexo B, ferro, magnésio, beta-caroteno e tem ação antioxidante, ajudando a eliminar toxinas do corpo, como micro-organismos e inflamações. Dêem uma olhada com calma nesta tabela. Ela compreende os alimentos e sua fonte de vitaminas, do complexo B, vitamina C, A, D, a vitamina E e também a vitamina K. Alimentação saudável é sinônimo de qualidade de vida. Isso quer dizer que a combinação correta dos alimentos que integram sua dieta pode melhorar significativamente suas funções cerebrais, aumentar os níveis de energia, promover uma melhor memória, além de lhe dar maior poder sobre as suas emoções. As sugestões de livros Estresse, Ansiedade e Depressão Como prevenir e tratar através da nutrição Da doutora Gisela Savioli, editora Canção Nova Alimentação saudável A sua importância na qualidade de vida e na prevenção de doenças A incrível conexão intestino-cérebro Descubra a relação entre as emoções e o equilíbrio intestinal De Camilla Hollands, Isis, editora De filmes, Tomates Verdes Fritos Um clássico de 1991 E de teste, qual é o seu tipo metabólico? É só você clicar no link abaixo A incrível conexão intestinal A incrível conexão intestinal